A pior barreira mesmo é a autoestima, tá ligado? É porque, mano, sem maldade, quando você nasce num lugar como esse aqui, as pessoas te empurram pra baixo mesmo, a sociedade inteira te empurra pra baixo pra você não acreditar mesmo. Nós temos que ir pro mundo e mostrar a nossa verdade, contar a nossa história, tá ligado? Isso foi uma coisa que eu sempre acreditei, assim, desde o começo. Eu não sabia as ferramentas necessárias e a música foi a ferramenta que eu encontrei pra, mano, mostrar pro mundo a minha verdade. E é muito parecido com o esporte, tá ligado? A grande maioria dos atletas aí, os melhores, os mais foda, vem daqui. E os músicos mais foda também vem daqui. É 0,1% que hoje acredita. Por quê? Porque a sociedade oferece isso aí pra molecada. E da outra distância saem os melhores jogadores, sem querer, os da quebrada. É legal, oportunidade de entrar na rua, se envolvendo com as drogas, roubando o carro. Eu vim a pé pra cá. A gente sai correndo pra ir se trocar e vir logo pro Vila Isabel. Meu sonho é ser profissional, ajudar minha família. Essa música, vou ser ensinado pra você, eu acho que é uma música que a galera vai mais se identificar da minha história até hoje aí. Outras músicas já contam a minha realidade, mas essa eu acho que ela resume a total realidade. As histórias são parecidas e os moleques da quebrada vai se identificar muito. Se Jesus está comigo, contra mim ninguém será. Contra mim ninguém será. 1, 2, 3, Santa Cruz. No flow, desse jeito. Salve Brasil! Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC Guimê, eu sou. Vai se segurando, moleque. E aí, Neymar? A técnica em Goçambô é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou. A técnica em Goçambô, tocou Neymar é gol. Pô, minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. O dinossalto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor. No flow, por onde a gente passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou. Até gringo, sambou, tocou Neymar é gol. No flow, por onde a gente passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou. Até gringo, sambou, tocou Neymar é gol. Não desistir né, independente que você encontre uma barreira na sua frente. Com o menos pesado, falar que você é ruim. Isso acontece com todo mundo, já aconteceu comigo. E a gente acha que tem que acreditar no sonho que a gente quer. Comecei desde o primeiro ano. Eu quero ser jogador no futuro. Qualquer coisa, sendo trabalhador, eu se importo. É difícil, mas tem que acreditar né. É um sonho. Depois que eu acreditei que seria possível, tudo tá sendo possível. Poeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela. Maloqueiro, fute, talento, é arte de chão, ouro de favela. Imaginei, big boy dos charmes, voltei, estilo Charleston. Pra fazer a quebrada cantar, leva, é tipo MC Long. Eu vim pelas taças, pois raça foi, quase em dois valido. Onde foi choro, hoje tesouro. E o coro grita, tá bonito. Eu sou zona norte, fundão, swing de vagapuro. Dos que venceu a desnutrição. E hoje vai dominar o rango. No flow, por onde a gente passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou nem marégo. No flow, por onde a gente passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou nem marégo. Isso mesmo.